Esse ano a gente retoma após dois anos de pandemia, com um gostinho de muita saudade por dois anos que não teve de forma presencial e com uma infraestrutura nova, a gente é muito grato por esse momento ao governo do estado por nos ter nos valorizado e dado essa oportunidade para a gente ter um ambiente ainda mais seguro, ainda mais familiar, para que as pessoas possam apreciar a nossa Jussara daqui do Maracanã. Estamos trabalhando com isso, capacitando junto ao SEBRAE e reformulando todo o projeto inicial para que isso aqui funcione o ano todo. Olha, para mim é um motivo de muita alegria saber que esse sonho foi realizado, que não sou meu, é de milhares de pessoas. É um pedido justo, um pedido que atende a milhares de pessoas. Isso envolve a nossa tradição, a nossa cultura e a gente não pode deixar isso morrer. Isso gera muito emprego. Aí, Duna Cotinha, eu não sei se você está mais feliz do que eu. Eu acho que está igual.